Música Marcelo Garcia, diretor de negócios da empresa FCC A FCC que hoje recebe pela segunda vez Um prêmio de destaque setorial na categoria químico, medicamentos e famoquímicos Queria saber de vocês então o que significa esse prêmio para a empresa Eu acho que pelo segundo ano consecutivo ser reconhecido Não só pela importância do trabalho que está sendo feito na companhia De internacionalizar a empresa Como reconhecimento da equipe que está batalhando Que está viajando, que está levando o nome do Brasil lá fora Bacana Empresa então que completou 50 anos esse ano Conta um pouquinho mais para a gente A empresa esse ano completa 50 anos É uma empresa do interior do Rio Grande do Sul Da cidade de Campo Bom E eu sempre digo que não existe brasileiro Que não utilize um produto da FCC no Brasil É uma empresa muito voltada a polímeros Voltada a adesivos E está presente em praticamente todas as indústrias brasileiras Bacana, conta para a gente um pouco da trajetória aí Desses 50 anos na empresa Pois é, a empresa foi formada inicialmente por duas companhias Que na época eram as maiores exportadoras de calçado E tinham dificuldade de abastecimento de matérias-primas no Brasil À medida que a companhia foi crescendo Ela começou a diversificar e entrar em outros mercados E entrou muito forte no setor químico Saiu do setor calçadista e começou a entrar no setor automobilístico Papel higiene, embalagem, moveleiro e assim por diante Hoje é uma companhia que está presente em mais de 20 países Com várias unidades fora Pontos de venda fora e também unidades industriais E é uma empresa de sucesso no interior do Rio Grande do Sul Principais desafios então para o setor de exportações hoje? O desafio acho que depende única e exclusivamente de nós mesmos O desafio é formar a equipe Pegar o produto, levá-lo lá fora Fazer um bom trabalho, ser reconhecido E captar o resultado disso Música